Mais um aí ó, vambora! Passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós, tem muito de você. Segue a vida! Segue a vida com o outro pensando em mim. Segue a vida com o outro pensando em mim. Saiba que eu te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Eu morro de saudades, sem você aqui. Não sei rir, mas sei ao vivo, ao vivo é cimental. Aí! Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós, dentro de você. Segue a vida com o outro pensando em mim. Segue a vida com o outro pensando em mim. Segue... Saiba que eu te quero, eu morro de saudade, sem você aqui, eu morro de saudades, sem você aqui. Ale